Olá, irmãs da Federação Leste Fluminense, sou o pastor Gustavo, é um privilégio estar aqui com vocês e poder gravar essa mensagem de tão distante. Nós estamos agora na Albânia, servindo a Deus em uma nova realidade de campo missionário. Aprove a Deus nos trazer para cá por sua providência e por sua poderosa mão. O trabalho continua o mesmo, proclamar o Evangelho, pregar as Escrituras, expor as Escrituras e fazer discípulos de Cristo. E é isso que estamos aqui para fazer. Estamos atuando na plantação de uma igreja, num bairro um pouco distante de casa, um bairro no alto das montanhas e ali junto com outra família missionária, também da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, nós vamos trabalhar pedindo a Deus que derrame sua graça e misericórdia e nos dê naquele lugar frutos, frutos esses que o Senhor Jesus comprou poderosamente, entregando a sua vida e ressuscitando os mortos e se assentando dessa de Deus o Pai. Ele comprou para si a sua igreja, resgatando-a do poder do pecado e da ira do Pai contra o pecador. Eu queria que, nesse momento que vocês estão reunidos, lembrassem de orar por nós, orassem pela vida do Luca, meu filho primogênito, orassem pela vida da Isabela, nossa filha, e orassem também pela Sara. Eu creio que o primeiro motivo de oração é pela nossa saúde, saúde física, esse momento de adaptação e também a ida do Luca para a universidade, que vocês possam estar intercedendo por essas coisas. Nós sabemos que tudo acontecerá conforme a boa mão do Senhor, mas Ele, assim, determinou para nós que nós possamos apresentar a Ele as nossas petições. Eu queria ler um texto com as irmãs em Gálatas, capítulo de número 3. Aqui o apóstolo Paulo está falando a região da Galáxia, essa região onde havia várias igrejas, vários grupos de crentes. Então ele vai dizer sobre a suficiência da obra de Cristo e de como a lei serviu até então para guiar pecadores à consciência dos seus pecados. E aí vem Cristo Jesus, realiza a sua obra de resgate, de regeneração dos eleitos de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, então, está dizendo, a partir do versículo de número 27, aquilo que a Bíblia trata como o elo em Efésios. Posteriormente o apóstolo Paulo vai escrever sobre isso. O elo que nos une, que nada e ninguém pode quebrar. E no versículo 27 ele diz assim, Primeiro aspecto aqui, o aspecto de estarmos em Cristo, sendo representados pela obra que ele fez, a obra que ele fez por expiação ao nosso pecado, se oferecendo em nosso lugar para satisfazer a justiça do Pai. Segundo lugar que nós temos aqui é a ordem que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos de ir e batizar, introduzir na fé cristã os novos discípulos. O batismo ele é esse símbolo, esse símbolo da entrada daqueles que creem em Cristo na vida da comunidade da fé. E aí nós fazemos isso também com os nossos filhos, né? Nós fazemos isso porque entendemos que pertencemos a essa família e pertencendo a essa família nós apresentamos os nossos filhos como educados e guiados pela mesma fé até que eles possam futuramente professar a sua fé pública no Senhor Jesus. E depois o apóstolo Paulo, então, vai dizer sobre essa obra de Cristo que une pessoas de diversos lugares. Esse batismo pelo qual passamos, esse lavar regenerador pelo sangue do cordeiro, simbolizado ali no batismo, agora tem uma amplitude de unidade. Essa unidade feita pelo sangue do cordeiro traz pessoas que são da antiga aliança, os judeus, que aguardavam a vinda do Messias e que creram no Evangelho. Unem também os gregos, que são alcançados pelo Evangelho a partir ali de Atos, capítulo de número 8, conforme a igreja vai sendo perseguida. Você tem os discípulos fazendo os discípulos de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos e alcançando nações distantes de diversas línguas. Logo depois do apóstolo Paulo dizer sobre isso, ele vai dizer que no Evangelho não há distinção de judeu, de grego, de gentil, de liberto, de escravo, de homem, de mulher, mas que ambos, nós todos, pertencemos ao Senhor. Nós todos fomos alcançados pelo mesmo Evangelho e que isso seja uma realidade para nós. Vocês estão reunidas aí como mulheres, mulheres que servem ao Senhor, tementes a Deus, que servem nas suas igrejas locais, que servem nos seus presbitérios, auxiliando as mulheres das outras sinodais em estruturas de presbitério e auxiliando no setor de que vocês estão alcançando a igreja local a partir de uma visão missionária proclamada entre as mulheres, mas que alcança toda a igreja, influencia conselhos, adentra as outras sociedades internas da igreja. Isso é bênção de Deus, é provisão de Deus. Não é motivo de orgulho, mas é um motivo de submissão. Vocês são conduzidas a isso porque o Senhor as ama e Ele as ama e as conduz por pastos verdejantes e as conduz para a glória dEle, para que, através de vocês, outras mulheres possam ser alcançadas, outros homens, outras famílias, outras igrejas, outras congregações possam ser alcançadas e influenciadas por esse ardor missionário. E, por último, o apóstolo Paulo, então, vai dizer que nós somos de Cristo. Sendo de Cristo, todos aqueles que nasceram de novo fazem parte da promessa dada ao pai Abraão, fazem parte da promessa da fé, de que, através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as etnias alcançadas nesta promessa. A promessa de que o Cordeiro de Deus vindo ao mundo liberta o pecador, do domínio do pecado, conduz esse pecador ao arrependimento. Esse arrependimento é trazido na vida desse crente através de uma obra de caminhar com Cristo. Ele passa por uma jornada de andar com o Senhor, de crescer em santidade, de buscar as coisas do alto e esse discípulo, então, mira o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. E é isso que tem acontecido com as irmãs. As irmãs são frutos de oração, mas também de uma jornada, e essa jornada nem sempre fácil, jornada árvore, jornada de algumas perdas que ficaram pelo caminho, algumas perdas doloridas, outras de um processo de Deus com cada uma de vocês, Deus trabalhando no coração de cada uma de vocês para que a glória não seja de vocês, mas para que a glória seja sempre de Deus. Que Deus as abençoe, irmãs, que vocês tenham aí uma sequência de anos muito abençoadas, que vocês possam ter um trabalho contínuo na SAF, que vocês possam ter a boa mão do Senhor, aprovando cada projeto, cada decisão, e que vocês possam ser redirecionados pelo Espírito Santo de Deus todas as vezes em que nós não estivermos conforme a sua palavra. Mas que as irmãs sejam sempre conduzidas na glória, na glória do Cordeiro, na busca do reconhecimento de que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Deus as abençoe em tudo, em nome de Jesus.